Não percas Spidey e a sua super equipa no Disney Junior, mas agora vamos ver outro momento mágico. Hoje, o Spidey e a sua super equipa receberam um pedido de ajuda desde uma ilha abandonada. Mas surpresa! Bem-vindos à ilha doente! Tudo não passou de um esquema do doente verde para os deixar isolados na ilha. Sou meu goste de Cópteros! O meu farol vai ficar doilho em você! Não acredito que ele roubou o meu goste de Cóptero! O que será que quer fazer com ele? Não faço ideia. E o que quis dizer com o farol vai ficar de olho em nós? Não sei. Abobras! Pronto! Eu salvo-te, Spidey! Debalhaste! Oh, agora também estou coberto de visco de doente! É como se aquele canhão soubesse exatamente onde estou! As partidas doende também! Cuidado! Temos de nos proteger! Ali! Podemos esconder-nos no convés daquele velho navio! Cuidado! Apanhou-nos bem! Como é que o farol sabia onde estávamos? Lembram-se de o Gobby dizer que o farol ia ficar de olho em nós? Acho que aquela luz verde no cima é um olho eletrónico! E Vênus! Eu sei a coisa ideal! Vocês os dois destraem o olho que está no farol, enquanto eu subo pelo lado e encho-o de teias para que não nos veja! Boa! Podes contar connosco! Falhaste! Passo, farol! Temos trevis! Muito bem! Enquanto o farol está ocupado com eles, eu subo por aqui e... Consegui! O olho está topado! Muito bem! Boa! Acabou-se o visco! É isso mesmo, Aranha Fantasma! Agora só temos de sair desta ilha e recuperar o teu Ghosticóptero! Que pena não termos um barco! Bem, podemos não ter um barco, mas talvez possamos construir um! Aposto que podemos aproveitar aquelas peças do farol! Spidey, Ghosty, podem ajudar-me a puxar uma? É como tu disseste! Às vezes temos de trabalhar com o que temos! Eu própria não diria melhor! Quando não conseguimos resolver um problema, o melhor é usar a inteligência! E foi assim que a equipa Spidey conseguiu sair da ilha... E parar o Doente Verde! Às vezes temos de usar o que está à nossa volta! Bom trabalho, equipa Spidey! Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas! Spidey e a sua super equipa! No Disney Junior!